Sou Eduardo Coraça, ou MIBR Coraça, e essa é a minha história de como eu virei um Counter-Strike Professional Player, um cyber-atleta. Fui um dos criadores do MIBR. Fica aí para saber um pouco mais sobre a história do maior time de Counter-Strike do Brasil. Antes de tudo, já começa compartilhando o vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo, clicando o like e apertando o sininho e se inscrevendo no canal para receber nossas atualizações. Se você faz isso, você ajuda o canal a crescer porque o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e vai te dar mais dele. Bom, muita gente me conhece como Eduardo Coraça, nutricionista clínico, crudívoro e por aí vai. A maior parte não sabe que eu tenho um passado um tanto quanto... Merde! Muita gente aqui no canal provavelmente já conhece o MIBR e às vezes já me conhece lá de trás. Eu fui uma criança que jogava muito videogame. Infelizmente, eu fazia muita coisa ruim, como esportes em geral. Mas o videogame eu sempre joguei muito bem. Aos 17 anos eu acabei me apaixonando por Counter-Strike. Eu jogava muito. Era aquela época de Feb, tinha La House, etc. Eu comecei na Monkey, no Downtown. E a gente jogava os corujões. Era... Corujão nada, para falar a verdade. Eram os treinos matinais, né? E eu comecei com meus amigos jogando. Eu acabei jogando muito bem. A gente ia jogar às vezes na Challenger, que era no Leblon. E a La House do Akira, que hoje em dia é o chefe de cozinha, né? Que ganhou aquele programa de Masterchef. Não me lembro qual que ele ganhou, mas é... Bom... A gente jogando, eu fui lá jogar uma noite. De CT na campo, eu parei um rush com um pente de USP. Matei os cinco num pistol round. O Akira ficou impressionado e me convidou para jogar com eles. E aí, o Akira me chamou para jogar com eles. Só que... O que aconteceu? Eu tinha começado a jogar com meus amigos de colégio e meu irmão. E... Não queria largar meu time, apesar do que eu sabia que ele jogava muito mal. E não tinha muita chance como profissionais. E eu jogava muito bem na época. E tinha muito mais chance com o Challenger, que era o time do Akira. Que era o melhor time do Rio na época. E provavelmente o segundo melhor do Brasil. O time de interesse, mas acabei não indo jogar com eles. Eles jogaram... Foi uma CPL no... 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 No Rio... No Botafogo. A gente acabou perdendo no primeiro mapa para um time argentino. De forma ridícula. E meu time não ajudou nem um pouco. E óbvio, eles não tinham treinado, não se dedicavam e etc. E eu era muito dedicado. Fiquei bravo. Acabei largando eles e ouvindo o Akira e indo jogar com a Challenger. Logo depois desse campeonato. Comecei a jogar com a Challenger. Onde a gente jogava muito bem. A gente acabou indo jogar um campeonato. Acho que em São José dos Campos. Contra o G3X. Isso já tem. Eu estou com 36 anos. Isso já tem pelo menos 22 anos. Talvez. Estou ficando velho. Bom. Já tem pelo menos uns... 19 anos. Por aí. Sei lá. Bom. Joguei Counter Strike dos 17 aos 22. Eu estou com 36. 18 anos. É. Uns 18, 19 anos. E aí. A gente chegou no campeonato de São José dos Campos. Quase ganhou do G3X. A gente perdeu no último mapa na Aztec. Perdeu a final para eles. Eu fiquei bravo com o Akira. Porque a gente poderia ter ganho. Mas a gente não treinava o suficiente. O Akira. Não. Porque ela ia chegar uma semana antes do campeonato. E jogar. E eu não ficava... Eu sabia que se a gente treinasse mais. E treinasse constante. Por mais tempo. A gente ia conseguir se tornar o melhor time do Brasil. Eu tive um debate com o time. O Akira queria manter aquele jeito de treino. Uma semana antes do campeonato. Estava tudo bom. Mas eu não. Eu queria ser um profissional de Counter Strike. Eu queria viajar o mundo. Eu queria todos aqueles benefícios. E aquele sonho que eu tinha. E aí. A gente foi jogar. O Akira manteve aquele posicionamento dele. Eu puxei o time. E levei todo mundo para a arena. Porque a arena. Uma lan house em Copacabana. Podia literalmente. Fornecer um patrocínio para a gente. E naquela época. Ele patrocinava as viagens. Era o Akira. Era a Challenger. Mas a gente não tinha salário. E a arena tinha oferecido um mínimo. Ínfimo salário. Mas ainda assim. Era alguma coisa para a gente iniciar. Aí a gente começou a treinar na arena. E eu queria o Akira no time. O Akira jogava muito bem. Era um excelente capitão. Mas ele não era assíduo. Ele não estava levando muito a sério o time. E eu falei com o time. Falei. Olha. Se o Akira não comparecer aos treinos. Não ficar a sério. Que nem está todo mundo no sério. A gente tem que tirar ele. Porque senão isso não vai para frente. O time acabou me ouvindo. Me seguindo. O Akira eu acho que deve me odiar até hoje. Eu te amo Akira. Não fique chateado. Na época foi o mais sensato. Mas você jogava muito bem. Você devia ter ido jogar com a gente. E aí ele saiu do time. E a gente como arena. Acabou ganhando o qualificatório em novembro. Em Brasília. O G3X perdeu para o Fire. Que era um time que treinava com a gente. E nunca imaginei que o G3X ia perder para o Fire. E o Fire acabou levando a gente para a final. E até mandando bem na final contra a gente. Só que a gente ganhou. E fomos agraciados com a possibilidade de ir para a Dallas. Jogar o Mundial. A line up era eu, Eduzinho. Prede. Lucas. E Escape. Foi isso. Aí o Escape eu acho que ele não tinha idade para viajar internacional. E aí a gente levou o Bans. Que era o Lucas do Fire. E logo depois a gente chamou o Kiko. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Aí a gente chamou o Kiko do G3X. Quando a gente chegou no Brasil para jogar pela gente. Aí a gente queria ir para o Mundial. Só que o brasileiro só tinha 15 mil reais para dar. E a gente precisava de 30 mil para viajar a nível mundial. E aí eu comecei a correr atrás de companhia aérea. Para patrocinar a gente. Dar passagens. Comecei a pensar em mil coisas. Tentar mandar mensagem, e-mail. Para tudo quanto é canto. E aí. O Prede chegou um dia e falou. Galera. Conversei com meu pai. Ele falou que banca as passagens. Aí todo mundo olhou para ele e falou. Quem que é seu pai? No final das contas era o Paulo Veloso. O criador do... Acabou quem foi o... O criador da empresa do MIBR. Seu Paulão. Querido Paulão. Literalmente com a DBA. Ele tinha uma empresa. Uma multinacional. Ele começou a patrocinar o MIBR na época. Que ainda era a Arena. Aí a gente foi para a Dallas com a Arena.dba. A gente voltou. Foi bem lá. Ficamos em 13º lugar. Para um brasileiro perdido. Que tinham acabado de começar a jogar CS. 13º lugar do mundo. Acho que eram 120 times. Não é a primeira vez que a gente tinha ido para a Dallas. Foi fenomenal. A gente estava muito feliz com o resultado. E ao chegar no Brasil. A gente teve uma reunião. O Paulo ofereceu um patrocínio mais sólido. Ofereceu alugar uma sala no downtown. Na Barra da Tijuca. Num shopping. E a gente ficava nessa sala como se fosse uma lan house. Botar uma internet boa. Botar uns outros computadores para um outro time jogar com a gente. E a gente começou ali a construir o sonho do MIBR. Aí todo mundo a gente veio. Qual vai ser o nome do time. A gente precisava de um nome para o time. E aí os moleques. O Fred veio com o Zaire. O Lucas veio com o Breed. Cada um com um nome em inglês. Bizarro. Muito. Sabe. Aí eu falei. Pô. Tem que ser um nome que atraia. Que seja. Sabe. Que as pessoas peguem. Gostem. Um nome patriota. Porque a gente vai ser o único time. Provavelmente viajando para fora do Brasil. Tinha o G3X também. Mas a gente acabou viajando bem mais. Eu acho. Ao longo dos cinco anos lá. Que é por causa do patrocínio. E por causa da gente. A gente ganhava a maior parte dos campeonatos. Então. A gente pensando. Pensando. Eu olhei para o meu tênis. Eu tentando pensar. Qual vai ser o nome. Mais. Pop. Olhei para o meu tênis. Estava lá. Made in Brazil. Que era um Adidas. Eu acho. Aí eu. Mib. Mib. Só que aí. Já tinha o nome. Mib. Man in black. Do filme. Aí a gente ficou. Pô. Mib. 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 Aí. Buf. Botou um R na frente. Made in Brazil. Mib. Mib. Né. Eu acho que isso daí. Para falar a verdade. Foi os designers da DBA. Que fizeram esse Mib. Mib. Bom. História seja dita. A gente começou a treinar no downtown. E a viajar ao Brasil. Para competir. Vida boa. De pro player. Ciber atleta. A gente. Ganhava relativamente bem. Né. Na época. Eu acho que o nosso salário. Começou com 600 reais. E a gente viajava para São Paulo. E outras cidades brasileiras direto. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.